De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, no vídeo de hoje, muitas informações, notícias de Selena Gomes, comentários a respeito das entrevistas da Selena, também comentários a respeito da entrevista do Justin, a respeito do documentário de Justin Bieber, a música Get Me, vou analisar a letra, aliás, a música de Get Me, nova música do Justin, com a parceria da Kelani. Essa música tem trechos românticos para quem ficou reclamando, né? Ah, o Justin quando fala da Hailey não fala de romantismo, não. Essa música Get Me também tem um trecho romântico, vou falar mais adiante no vídeo, enfim, tem muitas informações, vamos aí passar por praticamente as principais coisas que aconteceram aí nesses últimos dias, se tratando aí de Selena Gomes, se tratando de Justin Bieber e também da Hailey. E toda vez, né, que eu falo de Selena, do Justin, às vezes aparece Seleneito, às vezes aparece Bieber dizendo, ah, por que não fala separado deles, né? Pra que colocar um relacionado com o outro? Não sou eu que estou relacionando um com o outro, não é? A própria Selena resolveu trazer Justin Bieber para muitas de suas novas músicas, falar do relacionamento passado deles, não é? E ela também tem falado dele em entrevistas sem citar nomes, mas isso não quer dizer nada porque todo mundo sabe e aí ela deixa muito claro que está falando sobre o relacionamento deles do passado. E a gente aqui no canal, obviamente, repercute as falas da Selena e a mídia internacional, que aliás é minha referência, está associando eles nas notícias, né? Então, obviamente que eu vou comentar. Até porque quando não tem nada a ver, não é? De Justin e Selena, os vídeos deles aqui no canal eram separados, né? Agora, a partir do momento que volta a ser tema junto, é claro que vamos falar aí dos dois no mesmo vídeo. E também ninguém é obrigado, né? A assistir também o vídeo todo. Se não quer assistir o vídeo todo, não posso fazer nada. Aconselho que assistam, porque o vídeo está realmente muito interessante e, enfim, com partes que complementam uma à outra. E antes de prosseguir adiante, eu queria dizer que esse vídeo demorou um pouco para sair, né? Porque os meus vídeos se transformaram aqui no canal praticamente em programas de TV e que eu faço praticamente sozinho. Então, dá muito trabalho, né? Eu já fui produtor de um programa de TV local na minha cidade. O programa tinha 7 ou 8 pessoas para colocar um programa semanal de 30 minutos no ar. Daí vocês imaginam, né? Como que dá trabalho fazer sozinho de forma independente. E outra coisa, né? Talvez o principal é que teve muito conteúdo de Selena e do Jesse nesses últimos dias. Eu tive que esperar certas entrevistas, certos lançamentos para poder comentar tudo junto. E não dava para ser rápido mesmo. E eu ainda fiquei resfriado essa semana, o que ajudou a demorar mais ainda. E os vídeos aqui do canal, quem assiste sabe, né? Eles têm conteúdo, ainda mais quando eu falo de artistas que eu já falo há anos e acompanho há muito mais tempo que isso. Bem antes do canal existir, que é o caso aí do Jesse e da Selena. Eu não falo deles por modinha. E eu faço um vídeo com conteúdo, comentários, opinião. Porque o que mais tem por aí é vídeo que só quer o clique das pessoas. Com títulos, muitas das vezes até enganosos. Títulos que prometem o mundo. Mas quando a pessoa clica, tem um, dois minutos de vídeo com quase zero de informação. Isso aqui no canal jamais aconteceu. Porque quando o canal começou, eu já tinha essa preocupação com o conteúdo. Mesmo quando o canal era só narração, né? Eu narrava, não aparecia. E aparecer também dá muito mais trabalho. Mas é algo que, sem dúvida alguma, imprime uma personalidade muito maior nos vídeos, né? O ideal seria que eu tivesse uma equipe, né? Um editor ou equipamentos melhores para edição. Por isso eu acho que o seja membro aqui no canal, né? É importante porque é óbvio que quanto mais membros, mais apoio, melhor a estrutura do canal. Uma equipe é algo que só se consegue com muito apoio. Todo mundo sabe disso, mas cada novo membro é importante. Porque ainda que não se dê para ter uma equipe, a cada novo membro direta ou indiretamente, o ritmo de produção tende a melhorar. Então eu peço que quem gosta do canal, considerem aí ser membros do canal. Porque é algo muito importante. Nosso canal é independente e não tem nenhuma empresa por trás do nosso canal. Não que não possa ter, né? Futuramente, mas no momento realmente não tenha um canal independente. E olha só, dessa vez, falando agora, né? Começando as notícias do nosso vídeo. A Selena Gomez, ela deu uma entrevista ao programa da apresentadora Lulu Garcia Navarro na rádio NPR. E foi uma entrevista extremamente reveladora sobre o lado de Selena a respeito do relacionamento dela com Justin Bieber. O site Daily Mail, comentando essa entrevista, disse que, abre aspas, Selena acusa ex-namorado Justin Bieber de abuso emocional em entrevista bombástica sobre seu tóxico romance de idas e vindas. Título do Daily Mail, né? Daily Mail aí, que é um dos maiores sites de celebridades aí do mundo. E descreveram bem o que aconteceu nessa entrevista, porque foi isso mesmo que Selena Noé falou. Uma história tem, no mínimo, três lados, né? Nesse caso, tem o lado da Selena, o lado do Justin, e tem a verdade, né? O que a Selena disse nessa entrevista é o lado dela. Inclusive, ela tem deixado, até porque a verdade, né? A gente que tá de fora jamais vai saber, né? E a Selena, nessa entrevista, falou o lado dela. Inclusive, ela tem deixado isso claro, né? Em várias entrevistas, dizendo que ela não é perfeita, que ela errou na relação também, e que essa é a aversão dela. A Selena sempre tem falado isso. E ela diz também, né? Que ela tem o direito de falar o seu lado e que ninguém vai calar ela. Selena disse tudo isso. Quem acompanha os vídeos aqui no canal, viu a gente comentando a respeito das entrevistas anteriores da Selena. Essa entrevista na rádio NPR foi a primeira entrevista que uma apresentadora mencionou o nome de Justin Bieber na frente da Selena, e a reação da Selena foi surpreendente. E vocês estão vendo imagens aí da Selena na rádio, mas a entrevista foi só no áudio mesmo, na voz. Mas não deixou de ser uma entrevista espetacular, na minha opinião, porque a gente viu o tanto que Selena abriu o jogo nessa entrevista. E a National Public Radio, a NPR, é uma rádio extremamente tradicional nos Estados Unidos, fica em Washington, e antes da entrevista, Selena gravou um vídeo, inclusive dizendo que era sonho dela ser entrevistada na NPR. E nessa entrevista, quando perguntada sobre as suas dificuldades recentes, incluindo a sua separação pública, Selena disse o motivo dela ter escolhido ser tão aberta sobre isso, dizendo que é porque o fato dela ser famosa faz as pessoas narrar a história sobre ela. E ela é a que queria contar a sua própria história do jeito que ela queria contar. E eu não ia denunciar disso, pretendo colocar um sorriso, quando na verdade era louco. Quando perguntada sobre a música funk, aquela música que Selena revela, né, que teve um romance na clínica de reabilitação, como eu comentei quando analisei o álbum, a Selena praticamente confirmou que a canção foi feita durante o momento que ela estava tratando sua saúde, e Selena garante que atualmente está medicada corretamente, que está estabilizada, ainda que tenha crises de ansiedade às vezes. E ainda sobre a música funk, Selena diz que quanto mais você aprende sobre como as coisas funcionam, menos você tem medo. E ela diz algo interessantíssimo, na minha opinião, confirmando que a história de romance que ela conta em fã, de um romance casual, onde ela inclusive diz, né, vamos manter isso só na base do primeiro nome. E ela diz assim para a pessoa, né, você me deixa mais alta que minha medicação. E diz também que ela e essa pessoa da clínica estavam passando pelos mesmos problemas. E nessa entrevista, a Selena praticamente diz que não só essa pessoa ajudou ela, como ela ajudou essa pessoa. Ela diz assim na rádio, abre aspas, Eu posso sentar com alguém que teve o coração completamente quebrado, ou com uma família que está quebrada, lutando pelo direito de permanecer neste país. É isso que eu acho que é a minha verdadeira missão. Eu tenho tantos sonhos e ideias para formas que eu posso dar de volta. Pois é, está aí Selena humanizando sua música fã, dizendo que vai além de diversão, mas segundo ela, é mais uma questão, né, de compartilhar suas dificuldades com uma ou pessoas, né, que se ajudaram mutualmente, no caso aí da música fã, né, pelo menos pelo que ela narra na sua letra de forma explícita, sendo através de um romance casual. E agora é a parte que podemos dizer que o bicho pegou nessa entrevista, porque a apresentadora pediu a Selena para falar um pouco de Lose You, To Love Me, que todo mundo sabe que é uma música sobre Justin Bieber, e a Selena disse assim, abre aspas, Eu estou muito orgulhosa, a música tem um significado diferente para mim agora, de quando a escrevi. I felt I didn't get a respectful closure. I had accepted that. Pois é, vocês viram aí, não é? A Selena disse, senti que não tive um término respeitoso e eu tive que aceitar, praticamente confirmando aí, não é? Que ela pediu um tempo e o Justin, ao invés de esperar por ela, resolveu seguir em frente. E na letra, ela diz assim, Você me fez pensar que eu merecia isso. Eu, na época, como fã de Jelena, fiquei bem triste pela Selena ter pedido um tempo ao Justin, né? Aposto o Justin ter pedido ela em casamento, segundo as informações de fontes na época. O meu lado Selenator dizia, né? Que a Selena tinha os motivos dela para não confiar no Justin, mas o meu lado Belieber dizia, né? Ah, o Justin também não é obrigado a ficar esperando a Selena eternamente. Ela pediu um tempo, viajou para a Austrália com seus amigos, vocês sabem, foi vista abraçadinho, passeio de barco com um deles. Eu senti que isso doeu no Justin. Curioso que a gota d'água, para eles darem um tempo, né? Segundo múltiplas fontes na época, foi que Selena queria comemorar o aniversário do Justin, um jantar só entre ele e ela. E Justin preferiu comemorar no clube de kart com amigos e família, como comemorou, né? Vocês estão vendo imagens aí. E Selena simplesmente não foi ali, né? Todo mundo estava acompanhando e ele sabia que alguma coisa estava muito errada, né? Essa foi realmente a gota d'água para eles darem um tempo. E o Justin já vinha de uma série de restrições que a Selena estava colocando na relação deles, né? Tipo, não fala de mim em público, não anda de mão dada comigo, não poste nada sobre mim. E eu senti que o Justin também encheu disso. Falou, chega, né? O Justin provavelmente disse, não é, para a Selena algo do tipo, não quer me assumir publicamente, porque apesar deles terem sido vistos juntos inúmeras vezes, a Selena não assumiu o Justin dessa última vez. Ela desconversou, na verdade, em entrevistas, praticamente não postou nada sobre ele, e o Justin chutou o balde mesmo, com certeza, dessa última vez, que ele já era aí um novo homem. A Selena postou, parece que só no aniversário dele, mas mesmo assim não mencionou o nome dele. E o Justin já era um novo homem dessa última vez, não era o Justin, né? Todo loucão do passado, muito pelo contrário, mas eu acho realmente que ele disse algo para ela do tipo, né? Não quer ir no meu aniversário, interagir com minha família, o problema é seu, fica aí. A Selena ficou brava, pediu um tempo, viajou para a Austrália e o Justin claramente para meio que se vingar, na minha opinião, não é mesmo? Antes dele voltar para a Hailey, em definitiva, ele ficou com a modelo Basking Champion antes. Não acho que voltar para a Hailey foi se vingar, não, mas a Basking Champion, na minha opinião, de certa forma, foi. E na entrevista, voltou na entrevista da NPR, a Selena continua falando sobre Luz e Ute Love Me, ela diz que não é uma música de ódio, e olha o que ela diz da relação dela com o Justin Bieber. Vocês viram aí, né, a Selena dizendo que não poderia ser uma música de ódio porque o que ela teve com o Justin, apesar dos pesares que ela vai falar a seguir, ela disse, né, que o que ela teve foi algo lindo e que ela não poderia negar isso. Pois é, feliz que acabou, disse a Selena, né, sobre a sua relação com o Justin, e aí a Selena começa a falar da parte ruim do relacionamento deles, é claro, e ela diz o seguinte. Selena ainda falou que aceita que foi um fim definitivo. Aí a jornalista, primeira corajosa, hein, dessa fase, né, provavelmente quebrando exigências feitas pela equipe da Selena, disse o seguinte. E Selena, pela primeira vez nessas entrevistas, ouviu diretamente o nome de Justin Bieber e perguntada, né, se ela estava dizendo adeus a ele. Todo mundo sabe que é, mas citar nomes é uma grande diferença, porque vocês sabem que a Selena odeia citar nomes, né, ela tem um constrangimento enorme em citar nomes, e a reação da Selena foi essa. Pois é, Selena deu uma risada de nervoso e disse assim, sim, você tinha que citar o nome, né, eu entendo. Essa foi a reação da Selena, e a entrevistadora apenas emendou outras perguntas para não deixar o clima de Justin Bieber morrer e perguntou a Selena Gomez diretamente sobre o seu relacionamento com Justin Bieber e não tinha como a Selena fugir, a não ser que Selena levantasse da cadeira e fosse embora. Alguns artistas, inclusive, já fizeram isso na entrevista. Mas Selena resolveu ficar e a reação dela foi simplesmente detonar o Justin Bieber. A primeira pergunta que a apresentadora emendou após mencionar o nome do Justin foi a seguinte, abre aspas, quando você olha para trás naquele tempo e pensa nas partes de sua vida que foram dolorosas as quais você superou, é aquela uma das partes mais difíceis? Olha só a resposta da Selena. Found the strength in it. It's dangerous to stay in a victim mentality. Caramba, vocês viram o que a Selena disse aí que é perigoso permanecer com a mentalidade de vítima? Eu acho que a Selena está certíssima em pensar assim, porque tem gente que arruma tanto problema para si por permanecer com a mentalidade de vítima, sem superar ou liberar perdão. E aí a Selena, ela percebe que ao dizer que ela não deveria permanecer com a mentalidade de vítima, ela percebe que ela estava dizendo isso porque ela teria sido vítima na relação com o Justin e ela se preocupa em explicar. E eu não estou sendo desrespeitosa, eu sinto que eu fui vítima de certo abuso. Eu não estou sendo desrespeitosa, eu sinto que fui vítima de certo abuso, porque a Selena falou a preocupação dela de estar sendo desrespeitosa em relação ao Justin. E aí a apresentadora pergunta para esclarecer, porque abuso é uma palavra muito forte, que pode significar um monte de coisa. E na conversa agora, já que elas estavam falando diretamente sobre o Justin Bieber, sem rodeio, sem desculpas, inclusive a rádio NPR disse em nota que entrou em contato com o Justin Bieber após a entrevista para tentar ouvir o lado dele, lado que não veio e segundo informações eles não obtiveram respostas, o que é óbvio também, porque o Justin não ia querer colocar ainda mais fogo nessa situação. Mas continuando na entrevista, para esclarecer qual o tipo de abuso, a apresentadora pergunta assim, você quer dizer abuso emocional? E essa foi a resposta da Selena. Sim. E eu acho que é algo que eu encontrei uma maneira de entender como adulto. E eu tive que entender as escolhas que eu estava fazendo. Pois é, Selena confirmou dizendo sim e acho que é algo desse tipo e ela diz ali que acabou entendendo só quando ela era adulta. A Selena, vocês sabem, começou a namorar o Justin ainda adolescente. Ele também, inclusive Justin é mais novo que a Selena. Ela disse que só veio a entender esse abuso emocional quando ela estava adulta. Provavelmente o Justin também, pois recentemente ele postou um desabafo na sua rede social, dizendo que ele foi abusivo em todos os relacionamentos. A Selena também disse em entrevista anterior que tanto ela quanto ele eram codependentes um do outro. Mas a Selena não para por aí. na entrevista, ela continua dizendo sobre a sua decisão de escolher por um fim na relação, ou seja, de decidir que ela não ia mais querer voltar para o Justin nunca mais. E ela diz o seguinte. As much as I definitely don't want to spend the rest of my life talking about this. Pois é, ela diz que não quer passar a vida, não é, falando sobre Selena. Mas a gente sabe que a Selena realmente, eu acho que ela está sendo sincera, ela não quer passar o resto da vida falando disso. Mas não é o caso do último álbum da Selena, o álbum Rare. Porque definitivamente ela sentiu a necessidade de fazer seus últimos desabafos sobre o Justin em quase metade das músicas do álbum Rare. Incluindo a própria música Rare que é sobre o Justin, dentre outras como Vulnerable e People You Know. Que Selena diz na letra de People You Know, em referência ao casamento do Justin, ela diz Como é estar aí do outro lado? Tantas noites gastas com você. Eu ainda posso sentir o gosto e eu odeio isso. Gostaria de poder voltar atrás porque a gente costumava ser tão próximos. Mas as pessoas podem ir de pessoas que você conhece a pessoas que você não conhece. E o que dói mais é que as pessoas podem ir. Olha aí, né? Palavras aí da Selena na letra. Uma verdadeira letra de sofrência, não é? Uma verdadeira letra de sofrência. E na entrevista, Selena continua dizendo o seguinte, abre aspas, Eu estou orgulhosa de poder dizer que me sinto o mais forte que já me senti. I've found a way to just walk through it with as much grace as possible. Pois é, o que disse aí Selena sobre a sua superação. E aí, a apresentadora pergunta a Selena sobre a música Vulnerable, que é uma música onde Selena lista os motivos que ela não aceitou se casar com Justin Bieber se comprometer com ele de vez. E a letra deixa claro que é sobre o Justin Bieber e não sobre o outro namorado, porque a Selena diz em trecho, Se eu te der cada pedaço de mim, eu sei que você vai deixá-los cair. É dar a você a chance e eu sei que você pode tirar vantagem uma vez que tiver isso. Se eu te mostrar todos os meus demônios e mergulharmos profundamente, vamos bater e nos queimar como foi todas as vezes antes. Eu te contaria todos os meus segredos, colocaria os seus braços em torno da minha fraqueza, mas se a única outra opção é deixar ir, eu permanecerei vulnerável. Para mim, é a letra mais linda do álbum, a mais emotiva. Vulnerable, the song, is the heart of the album. Coração do álbum, disse a Selena. E a apresentadora, na sequência, perguntou a Selena o seguinte, abre aspas, A música Vulnerable, para mim, é a ideia de que permanecer vulnerável representa a capacidade de seguir adiante. O que essa música significa para você? E a Selena respondeu o seguinte, Isso significa para mim que a vulnerabilidade é uma força. Selena continuou dizendo que crescendo nessa vida de fama, onde todo mundo comenta sobre a vida pessoal dela, e muitas das vezes ela fica vulnerável, pois era muita exposição, mas que há alguns anos atrás ela começou a ver a vulnerabilidade como uma força. Ela ainda garantiu que não é uma pessoa amarga, ela disse que antes tinha até ficado, mas que agora não está mais. Selena ainda disse que a letra de Vulnerable é basicamente um questionamento sobre o nível de comprometimento da pessoa, que no caso a gente sabe que seria o Justin na época. E no final, apesar da apresentadora ter citado Justin Bieber, a Selena agradeceu a experiência de ser entrevistada na rádio NPR. Agora olha só, vamos lá, teve gente que criticou a jornalista, dizendo que não precisava ter mencionado o nome do Jesse na entrevista, na cara da Selena, mas eu acho que por outro lado, a jornalista foi corajosa e isso acabou dando um tom completamente novo para as coisas que Selena disse, tanto que Selena após dela da apresentadora ter mencionado o nome do Jesse, a Selena sentiu a necessidade de se abrir mais e falar até de abuso emocional. Eu acho que o bom entrevistador, ele sabe instigar o entrevistado para receber boas respostas, o que eu não acho certo é quando jornalista faz uma entrevista e depois publica a entrevista manipulando as palavras do entrevistado, isso que é errado, de resto, em uma entrevista ao vivo e também transcrita no site da NPR, por que não perguntar a Selena sobre o Jesse? A Selena fez metade do álbum dela sobre o Jesse, praticamente, ela tem falado claramente nas entrevistas sobre o Jesse, então se a jornalista teve essa coragem, de certa forma eu achei válido e outra, a Selena está lá promovendo o álbum dela, ela não está lá porque é amiguinha da rádio, a Selena está lá porque quer promover o seu álbum e a jornalista também quer vender o trabalho dela, a jornalista também precisa de uma grande chamada para continuar existindo, eu acho que é tudo uma troca, não é? Não dá para a gente também ignorar isso daí, ou vocês acham que Selena escolheu Lose You To Love Me para ser o seu single de retorno por quê? Não é? É claro que a Selena sabia do interesse que tem nessa relação de Selena, né? O Justin que não quis abordar diretamente o tema, não é? Na música de retorno dele, ele escolheu Yami para fazer o seu retorno, se ele tivesse feito uma música, uma resposta, Lose You To Love Me, imagino tanto que a música do Justin não ia bombar, não é? Ele estava, como diz, a faca e o queijo na mão, mas ele não usou o tema de Selena porque ele achou melhor não usar até porque ele está casado e eu não acho que a rei ia ficar feliz se ele falasse assim diretamente. Então, olha só, já sobre as declarações da Selena, eu acho que a Selena tem todo o direito de falar ao lado dela, eu acho também que a Selena superou o Justin assim, de um modo geral, entende? Mas com todas essas entrevistas que a Selena deu recentemente, nós comentamos aqui no canal e ainda mais sobre essa última, né? fica evidente o quanto ela ainda está machucada, ressentida e mexida sim com o fato do Justin ter seguido em frente. Alguém em sã consciência e sinceridade pode negar isso? Eu acho que não, né? É fato que a Selena nesse momento, até por ser recente ainda, né? Ainda guarda um remorso sim por ter sido substituída pela Hailey, na verdade, por todos os problemas do Justin e da Selena, principalmente por conta dos acontecimentos do passado que ela descreveu, né? De forma tão clara, não é? Na música Vulnerable, a Selena não quis se casar com o Justin. Depois disseram que ele pediu ela em casamento, nós acompanhamos tudo aqui no canal na época, ela não quis porque não confiava. Em entrevista recente, ela disse que não conseguia o perdoar e foi liberar perdão. Ela disse, né? Que Vulnerable fala da dificuldade de liberar perdão. E foi aí que ela pediu um tempo, o Justin simplesmente encarou esse tempo como fim, já foi logo pedindo pouco tempo depois, não é? A Hailey em casamento e casou, né? E Selena se sentiu completamente traída, por isso ela não esperava que isso fosse acontecer, ela achou que o Justin ia ficar esperando por ela, mas ele não ficou. Eu entendo a dor da Selena e acho que ela precisa desse momento de vivenciar, não é? A sua dor, desabafar, mas a ferida, na minha opinião, ainda está aberta, ainda não cicatrizou, por mais que muita gente fale que já cicatrizou e a Selena dê a entender isso, eu acho que fica evidente que ainda não, eu acho que ainda dói, mas ela está no caminho, né? De manifestar a superação na vida dela, né? Porque o mais importante ela já fez, não é? Foi tomar a decisão de romper o relacionamento, né? Romper esse relacionamento na alma dela, decidir na sua alma. Para ele, eu não volto mais, né? Essa decisão, acho que é o mais importante para quem está querendo terminar o relacionamento. E o fato do Jessen estar casado ajudou Selena a tomar essa decisão com certeza. Se eles ainda estivessem solteiros, eu não acho que ela teria tomado essa decisão de pôr um fim na relação deles de uma vez por todas, não. Agora, essa declaração da Selena falando em abuso emocional, eu vejo como o lado dela e eu sei que o Jessen também tem o lado dele. Só que essa fala da Selena eu vi que causou muita treta entre Selenators e Beliebers. Foi ataque para todos os lados. Eu vi alguns sensatos dizendo o seguinte, os dois foram abusivos. E pelas entrevistas da Selena, onde ela disse, né, que ela errou também, que é o lado dela, eu acho que é isso que a Selena estava tentando dizer, não é? Que os dois erraram, os dois foram abusivos também, de certa forma. como o Justin, ele teria traído a Selena múltiplas vezes. Eu acho que ele traiu sim, a Selena falou, não é na letra, mas a Selena, a gente comentou em um outro vídeo, o que Beliebers resgataram, não é? De acontecimentos passados. O tanto, né, que Selena perseguia o Justin quando ele estava solteiro. Selena ia atrás das garotas que ele estava ficando e perseguia, dava likes, comentava, mandava recado até o Justin voltar para ela. Justin também, de certa forma, e muitas das vezes também diretamente ficava atrás da Selena, não é? Segundo as informações. Mas aí eu pergunto a vocês, isso também não pode ser visto, essa coisa da Selena ficar indo atrás do Justin perseguindo? Nós mostramos no vídeo que foi resgatado, não é? Selena ia atrás das garotas que o Justin estava ficando, comentava, enfim, isso também, né? Essa postura de ir atrás, né? Será que isso também não pode ser visto, não é? Como abuso emocional, né? O Justin teve, como eu disse, segundo as informações, também teve as suas perseguições e ciúmes pela Selena. Então eu repito, né? A coisa mais sensata é reconhecer que os dois erraram, os dois erraram. Pelo relato da Selena, era tudo bem entre eles até ele trair pela primeira vez. A Selena disse que a fama o estragou, algo inclusive, né? Que eu já tinha comentado antes e a Selena falou, né? Na letra de Luke é terrenal. Enfim, os fãs vão tomar os seus lados, isso é natural, mas é preciso ter bom senso também. Vocês viram o caso, né? Do Johnny Depp e da Amber Heard que acusou o Johnny, né? De agredir ela, mas era uma história bastante controversa, alegações bastante nebulosas e grande parte de feministas durante esse tempo, né? Sempre colocando a Amber como a santa imaculada, dona da verdade absoluta e o Johnny, o homem, né? Como o demônio encarnado e pedindo pra ele ser demitido de filmes que ele estava escalado e ele perdeu papéis por causa disso e ele disse que incluindo, né? Do capitão Jack Sparrow e a J.K. Rowling foi atacada por defender ele dizendo que ele deveria terminar, né? O Animais Fantásticos porque ativistas feministas queriam ele fora da saga aquelas manifestações hipócritas. Por que eu digo hipócritas? Porque são manifestações que escolhem defender alguém simplesmente por causa do gênero sem nem sequer procurar se inteirar da situação antes eliminando completamente o benefício da dúvida se recusando a olhar pro outro lado fizeram conclusões sem saber o que de fato teria acontecido e agora o site Daily Mail publicou uma nova reportagem que repercutiu bastante aí, não é? Nesses últimos dias aonde o site teve acesso a um áudio de uma sessão de terapia de casais que eles Amber e Johnny fizeram foi gravado consensualmente na época e agora uma fonte cedeu uma dessas gravações pro Daily Mail e na gravação mostra a Amber confessando na frente do Johnny na terapia que ela agredia ele jogava coisas nele ou seja confessando que ela era abusiva e violenta com ele e o Johnny dizendo que ele foi embora em uma noite porque não aguentava mais todas as agressões que estavam acontecendo verbalmente e fisicamente entre os dois e que a relação deles já tinha virado é uma cena de crime e que não dava mais pra eles ficarem juntos ou seja ele aparentemente já tinha decidido começar a pôr um fim na relação e ela aparentemente insistindo pra continuar apesar de que ele também diz no áudio que não queria se separar que na verdade ele queria paz mas tem uma frase sensata do Johnny nesse áudio que ele diz o seguinte abre aspas se as coisas no caso as brigas se tornam físicas temos que nos separar temos que estar separados um do outro seja uma briga de uma hora ou de dez horas ou o dia todo nós devemos não pode haver violência física entre a gente fecha aspas aí palavras do Johnny a Amber respondeu dizendo o seguinte abre aspas eu concordo sobre a questão da violência física mas separar por um dia atirando uma noite de folga do nosso casamento fecha aspas pergunta a ela aparentemente relutante com a decisão de separar em certo trecho da terapia gravado Johnny diz que ele não iria agredir a Amber ainda que ela tivesse agredido ele na noite passada ele diz que um homem deve se afastar para não perder a cabeça com uma mulher que vivia jogando vasos garrafas e coisas nele e ainda deu um soco na cara dele Johnny disse que apenas a empurrou para se defender fãs do Johnny agora estão pedindo justiça pelo ator que ficou como o único errado nessa história prejudicou bastante a carreira dele e os fãs estão subindo a hashtag justice for Johnny Depp justiça por Johnny Depp e os acusadores do Johnny estão caladinhos né agora o Johnny contou que a Amber ficou extremamente possessa quando ele a pediu que assinasse um contrato pré-nupcial pois pelo visto ela estava querendo é o dinheiro dele né porque não queria assinar o contrato pré-nupcial e ela não apenas se recusou a assinar como jogou garrafas nele que até deceparam partes do Johnny ele colocou fotos no processo e tudo e no áudio quando o Johnny reclama que ela machucou o dedo dele ela ironiza e diz que ele é um bebezinho chorão que aliás é o que quase toda feminista fala quando o homem reclama de qualquer coisa inclusive de abusos inclusive o homem é criticado quando fala qualquer coisa sobre o feminismo mas não deveria ser criticado não porque o homem falar de feminismo é simplesmente direito de resposta a partir do momento que as feministas passam a maior parte do tempo falando como o homem é como o homem se sente como é a masculinidade o que é a masculinidade e tudo isso sem ter a vivência de homem para saber o que de fato os homens pensam não é no áudio do Johnny e da Amber ela admite que estava batendo nele mas diz que não deu um soco na cara dele e como ele diz que ela estava mentindo ela diz que na verdade não se lembrava de como exatamente foi o movimento da mão dela mas o que importava é que ele estava bem o que a Amber disse foi tipo assim não reclama porque não ficou marcas na sua cara na verdade ficou sim o Johnny divulgou as fotos inclusive assim como a Amber também divulgou fotos do que ela disse que teria sido agressão do Johnny e vocês estão vendo a cicatriz do dedo decepado do Johnny que segundo ele foi pela garrafa de vodka que a Amber jogou nele Amber diz que não poderia garantir que ela não iria agredir ele fisicamente nunca mais isso no áudio não é lá do Daily Mail mas ambos no final desse áudio que inclusive o Daily Mail sugere que é apenas um de muitas sessões de terapia ambos se comprometem a tentar mais uma vez mas o final da história vocês conhecem a relação acabou pouco tempo depois eu acho que serve para homem ou para mulher esse conselho se você quer ser feliz em uma relação se seu parceiro ou parceira encosta a mão em você com a intenção de agredir termina na hora se as pessoas fizessem isso ia ter muito menos violência e sofrimento na sociedade tem homem que diz ai acho que é bonitinho quando ela fica brava e me bate de ciúmes mas não tem nada de bonitinho nisso não na verdade é doença isso né já sobre a necessidade da mulher separar caso o homem bata nela todo mundo está cansado de saber não é que tem que separar mesmo mas isso todo mundo fala desde o governo até a sua avó mas pouco ou quase nada se fala que o homem também tem que separar quando a mulher bate nele pois é e agora a Amber é uma bela ativista contra a violência mas batia no marido e olha só fazendo um paralelo com Helena apesar de um vídeo antigo não é ter voltado à tona onde mostra a Selena dando um tapa no Justin em público nós comentamos isso em vídeo anterior eu não acho que Helena era uma relação de agressões físicas não não acho mas de abuso emocional eu acho que sim a Selena disse mas a coisa mais fácil que tem em uma relação problemática e codependente é o abuso emocional partir dos dois lados vocês sabem disso então eu acho bem provável que seja esse o caso do namoro de Helena inclusive teve um paparazzi do Hollywood Fix que perguntou para a Selena rapidamente na rua enquanto ela entrava no carro ele disse assim o que o Justin fez para abusar verbalmente de você obviamente a Selena não respondeu nada e teve muitos fãs xingando o cara porque ele fez essa pergunta mas vocês tem que entender que a Selena não tem um emprego comum a Selena não é uma trabalhadora comum a Selena é famosa a vida dela está nos holofotes e se ela em primeiro lugar falou sobre esse abuso emocional inevitavelmente eu acho que repórteres irão perguntar para ela para tentar esclarecer essa acusação porque é uma acusação e uma acusação que fica ainda nebulosa eu tenho certeza que muita gente gostaria muitos fãs gostariam de saber detalhes qual seria esse abuso emocional o que teria sido especificamente será que foi traição será que foi palavras que ele dizia a ela foi jogo emocional foi o que então são perguntas que a gente só vai saber através de fontes não é resposta só provavelmente através de fontes e fonte acaba contando porque são gente próxima do artista que conta aí a fofoca para a imprensa dessas coisas que o artista geralmente não fala como há um interesse público as fontes contam os sites tem interesse então eu acho que é algo que inevitavelmente acaba acontecendo essa questão de quando a celebridade não quer esclarecer um assunto o paparazzi está vendo o assunto estampado na capa de todos os principais sites celebridades do mundo dizendo que Selena disse que o Justin cometeu abuso emocional contra ela e eu acho que vai acabar perguntando mesmo mas vale lembrar também que a Selena não é obrigada a responder nada ela responde se ela quiser e a gente sabe que Selena às vezes até tampa o rosto também quando fotografam ela porque ela também não é obrigada a aparecer não mas é aquele ditado perguntar não ofende então é mais ou menos isso aí mas é claro que também tem perguntas que são desagradáveis ninguém está dizendo que não é a Selena Gomez ela esteve fazendo um raro passeio de bicicleta vocês estão vendo imagens aí me fez lembrar quando ela e Justin voltaram a namorar pela última vez a Selena também esteve dando entrevista no programa da Ellen DeGeneres mas quem entrevistou a Selena não foi a Ellen foi a atriz Jennifer Aniston que dispensa apresentações e também é amiga pessoal da Selena já há anos o ex da Jennifer o Justin Terrell que também é amigo próximo da Selena e a entrevista da Selena para a Jennifer não foi uma entrevista de grandes revelações mas foi uma entrevista mais de amizade mais leve a Selena falou para a Jennifer o quanto ela é fã da série Friends a Selena que atualmente é amiga da Jennifer lembrou da primeira vez que ela viu a Jennifer ela disse que foi no banheiro de um evento da revista Vanity Fair Selena também comentou sobre os elogios que o álbum Hair recebeu dos críticos de música e falando de Luz e Údia Love Me Selena disse que era a vontade dela própria contar a sua história e apesar da letra dizer eu precisei te odiar para me amar Selena mais uma vez reforçou que não é uma música de ódio contra o Justin olha só Selena fez um comentário sobre a apresentação de Demi Lovato no Grammy Demi fez uma emocionante apresentação da sua nova música Any One o comentário da Selena chamou a atenção porque o clima entre Demi e Selena que já foram muito mas muito amigas mesmo no passado atualmente não é dos melhores digamos assim estão afastadas a Demi mesmo disse em entrevista quando perguntada se era ainda amiga da Selena ela disse assim que é normal com o tempo que as pessoas mudem e se afastem elas se encontraram algumas vezes nesses últimos anos e agora que a Demi é agenciada pelo Scooter Brown agente do Justin Bieber ela inclusive é amiga do Justin e da Hailey fica ainda mais difícil não é da Selena andar com ela mas a Selena colocou a amizade delas na frente de tudo isso e comentou assistindo ao Grammy a Selena disse assim eu gostaria que tivesse palavras para descrever o quão lindo inspirador e merecido esse momento foi Demi estou muito feliz por você obrigada por sua coragem e bravura está aí as lindas palavras de Selena Gomez Selena ainda foi vista gravando um novo clipe em Los Angeles segundo as informações e vocês estão vendo imagens aí teve gente falando que seria para a música Dance Again mas já tinha sido dito que Selena estava planejando gravar um clipe para a música Sweeter Place mas depois de revelações que a Selena fez parece mesmo que é a gravação do clipe da música Ring a música que Selena debocha de seus ex-namorados que disseram em músicas e entrevistas que foram usados por ela e ela responde ironicamente nessa letra dizendo que ela os manipulou como marionetes colocando as cordinhas de fantoche em seus dedos como se fossem um anel essa música eu analisei essa música quando fiz o vídeo analisando o álbum O Hair é uma música que tem referências principalmente para The Weeknd Charlie Paul e Justin Bieber mais debochada impossível Selena foi não é nessa letra e em trechos ela diz assim você está todinho na minha eu sou uma em um milhão baby você não concorda? obviamente eu estou ciente que eu estou partindo corações como ataque cardíaco e na parte e tem uma parte que a Selena ainda diz assim peguei ele onde o quilates está uma referência provavelmente ao Justin Bieber dizendo que ela que ela o pegou na questão do anel e fontes disseram que ele pediu ela em casamento e diz não é e a Selena diz claramente que manipulou eles como marionete nessa letra ela diz assim enrolado em volta do meu dedo como um anel eles são como fantoches em uma corda eu coloco eles no chão eles me ligam eles estão fazendo isso demais então eu vou deixar tocar 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 de Selena sem meias palavras é uma ótima música para um clipe tem tudo para ser um clipe de sucesso um novo single de sucesso e a Selena tem tudo também para ser debochada ao extremo nesse clipe eu adoro clipes com história Selena é ótima em fazer clipes com história quem sabe Ring será um desses e eu acho que a Selena todo mundo sabe a Selena gosta muito de temas de filmes de terror sadismo humor ácido Selena adora tudo isso quem sabe ela não vai incorporar esses elementos aí no clipe de Ring vamos aguardar e a Selena postou essa imagem aí no camarim mostrando o dedo do meio aparentemente durante os bastidores da gravação do clipe de Ring e na legenda o trecho da letra de Ring que diz assim enrolei no meu dedo como um anel falando ali das cordinhas de manipulação então eu acho que só pode ser clipe de Ring mesmo e a primeira foto já foi mostrando o dedo do meio mandando os ex tomar naquele lugar então eu acho que vem fogo por aí no clipe da Selena e o visual da Selena nessa imagem eu achei que ela está parecida a Mandy Tiff a mãe da Selena de verdade achei muito parecida e por falar em família o pai da Selena que se chama Ricardo postou no Instagram fotos com Selena e sua irmã por parte de pai ele disse assim garotas do papai eu posso não ser perfeito mas quando olho para minhas garotas eu sei que consegui fazer alguma coisa perfeitamente certa palavras aí do pai da Selena e vocês estão vendo imagens aí da Selena ao lado de seu pai e sua irmã Victoria e também olha aí uma nova imagem da Selena já com o seu padrasto e sua irmã Grace que é irmã por parte de mãe e também aí da Selena com sua mãe parece ser na viagem que elas fizeram para neve recentemente para esquiar e olha só um caminhão de mudança foi visto na porta da casa da Selena não se sabe ainda se ela está mudando lá de Orange County na Califórnia onde ela estava morando com a amiga Raquel Stevens lembrando que a última vez que eu vi caminhão na porta da Selena na casa da Selena e fontes disseram que era o Justin que estava levando umas coisas dele para a casa da Selena no tempo que ele estava passando muito tempo lá da última vez que eles estiveram juntos de 2017 para 2018 e fazendo aqui um adendo rapidinho porque a Selena anunciou o lançamento de sua marca de beleza chamada Hair Beauty traduzindo beleza rara já tinha especulações há um tempo e acabou se confirmando aparentemente uma parceria com a marca Sephora é moda nos Estados Unidos depois do sucesso de Kylie Jenner várias celebridades fizeram o mesmo mas enfim eu tenho certeza que Selenators tem bastante interesse em produtos de Selena Gomes a Selena disse que a missão da sua marca é passar autenticidade e que as pessoas parem de ficar comparando com a beleza dos outros e tente apenas ser bonita para você mesma sorte para Selena Gomes nessa nova empreitada e falando agora de Justin Bieber ou seja daqui para frente no vídeo o foco será Justin Bieber então se você não gosta do Justin Bieber também não é obrigado a assistir ninguém é obrigado a assistir nada mas é uma parte que está realmente muito interessante Justin falou várias coisas que também foram indiretamente relacionadas também a momentos que ele viveu com Selena Gomes enfim olha só o Justin gravou para o programa do apresentador James Corden ele ficou servindo em um caminhão de comida um food truck e a cada lanche geralmente tacos segundo informações do TMZ estava sendo vendido por um dólar os lanches e a renda seria revertida ao banco de comida para pessoas carentes de Los Angeles e o James Corden estava servindo com o Justin vocês estão vendo imagens dos bastidores e depois eles gravaram o caráquê no carro e fãs filmaram os bastidores da gravação e acabaram revelando que na verdade James Corden não estava dirigindo o carro estava só simulando mesmo pois o carro estava sendo puxado por rodinhas e por um caminhão o que é bem curioso e vocês estão vendo os aparatos mostrando que muitas das vezes nós somos enganados pela TV e essa do James não dirigir acabou se tornando viral aí na internet deixou os fãs do programa chocados foi até notícia aí no Daily Mail que comentou a descoberta dos fãs em outros sites também e segundo o Daily Mail fãs se sentiram traídos pelo apresentador que fez esse quadro com praticamente todas as grandes estrelas da música teve outros fãs que disseram que tanto faz se ele dirige ou não que o que importa é a segurança e teve gente dizendo que ele dirigia antes mas que agora resolveu simular apenas justamente porque é mais seguro e depois de toda essa repercussão que foi notícia na mídia mundial porque esse quadro dele vocês sabem é muito popular o próprio James Corden se manifestou no programa dele resumindo ele disse que ele dirige sim na maior parte das vezes só não dirige quando eles julgam por algum motivo que será perigoso ele dirigir então devido devido principalmente a brincadeiras que ele faz ali durante a viagem como pelo visto teria sido aí o caso da gravação com o Jensen então o James falou que nem tudo que se vê na TV é de verdade às vezes é só pelo entretenimento mesmo e o Jensen comentou dizendo o seguinte espera aí você não estava dirigindo o carro como você pode fazer isso James estou chocado disse aí o Jensen brincando né Jensen ele foi flagrado tirando o self na igreja não que seja proibido muito pelo contrário eu acho que igreja boa é a igreja que se tem liberdade não fica obrigando ninguém a nada e a foto que o Jensen postou foi essa que vocês estão vendo aí com aquele diamante né que coloca no dente que eu particularmente acho de péssimo gosto mas vai do gosto de cada um olha só o Jensen também esteve ao lado de outros artistas incluindo Tory Kelly Hayley Stenfield de Lionel Ritson Smith Lewis Capaldi no evento da Calçada da Fama para a inauguração da estrela do Sir Lucian Charles Grand que é empresário britânico e diretor executivo o CEO da Universal Music Group Jensen estava com o cabelo tão bonito e estiloso né mas por alguma razão ele resolveu cobrir com uma toca durante grande parte aí da cerimônia ele estava sentado ao lado do Scooter Brown da Tory Kelly que também é agenciada aí pelo Scooter Brown fãs apontaram um certo estranhamento entre Justin Bieber e Shawn Mendes que também estava lá visto que eles mal se falaram na cerimônia na verdade praticamente não houve registros deles se falando não é vocês se lembram que o Shawn Mendes chegou a ficar chegou a ficar com a Hayley no passado não é algumas vezes vocês estão vendo imagens aí pouco tempo antes dela e Justin voltarem de vez durante as comemorações aconteceu uma festa em um estúdio prédio da Capitol Record onde os artistas estavam reunidos e a Hayley estava lá com o Justin e eles saíram do local pouco antes do Shawn Mendes também deixar o local será que teve climão? talvez um pouco nem tanto porque o Shawn não é mais solteiro há meses já ele está muito bem com a Camila Cabello que é quem ele sempre amou de verdade isso foi dito aí por ele recentemente aí ao falar de Camila Cabello então eu não vejo um grande climão por causa do encontro com o Justin e Hayley não até por um outro motivo que vocês vão ficar sabendo aí depois que dá a entender que realmente não tem climão nenhum entre eles e enfim olha só Justin ele fez um evento e aí que eu vou falar olha só do Shawn Mendes porque o seguinte o Justin fez um evento fechado para a imprensa de música lá em Los Angeles no Village Studios onde ele tocou seu álbum para esses jornalistas pela primeira vez e ele falou um pouquinho sobre suas motivações nesse álbum foi um evento segundo as informações emocionantes segundo informações da Variety Rolling Stone da Billboard no evento de preview ou seja da prévia do álbum Justin falou da sua dificuldade de suas dificuldades como artista em sua vida pessoal e disse que nem sabia como ele estava vivo e que foi Deus que o trouxe de um lugar sombrio ele agradeceu o Scooter Brown e muitas pessoas que o ajudaram durante esses anos e durante vários momentos ele disse para si mesmo durante lá a coletiva se recompõe a Justin segurando para não chorar mas ele segundo informações acabou chorando sim e para acabar com toda essa suposta rivalidade entre Justin e Shawn Mendes a Billboard disse que o Shawn Mendes era um dos convidados para ouvir o álbum do Justin estava ali presente ouvindo o álbum do Justin e disse que o Justin o chamou de outro tesouro canadense eles que são praticamente da mesma região do Canadá o músico Pubir parceiro do Justin também estava presente a Hayley também estava o Justin inclusive cantou uma música do álbum como se estivesse fazendo uma serenata para a Hayley o site da Variant disse que Justin chegou a chorar mesmo em determinado momento falando que ele passou por dificuldades nos anos recentes por causa da depressão principalmente Justin agradeceu o seu empresário não é Scooter mas criticou a indústria da música sem entrar em detalhes ele disse que abre aspas foi ferido por pessoas da indústria e pela indústria ele disse também que não sabia mais em quem confiar Justin agradeceu a Deus por amá-lo quando ele estava no seu pior momento e disse que há poder na fraqueza o que a Selena também tem falado recentemente ele agradeceu outras pessoas como Alison Kay que é chefe na Scooter Brown Project e o fotógrafo Alfredo Flores que vocês conhecem inclusive Justin brincou dizendo que ainda o ama mesmo que ele esteja outraindo com a Ariana Grande o Alfredo que é o fotógrafo foi o fotógrafo da Sweetener Tour não é a turnê da Ariana a Variant disse que enquanto as pessoas ouviam o álbum e a Variant comenta que o álbum tem uma grande influência de R&B Justin estava andando para lá e para cá segurando seu taco de rock e bem Justin Bieber mesmo e ele agradeceu sua esposa ele dizendo o seguinte eu amo você de todo o coração e tenho muito orgulho por nós segundo a Holy Stone Justin disse que seu álbum representa seu crescimento de garoto para homem e o site disse que Justin parece bem ligado a Deus e que as letras de suas novas músicas falam muito dele ser agora um homem crescido um marido amoroso e celebra sua esposa e o conceito de amor bastante durante as letras do álbum e que fica evidente que Hayden influenciou bastante suas novas canções que podem ser definidas como um estilo R&B pop parecendo um retorno ao estilo de projetos de Justin do passado como Journals e Believe a Rolling Stone ainda diz que o novo álbum de Justin não tem a pegada gospel de Purpose e que dessa vez ele fala mesmo é de sua vida íntima com sua esposa e que quando a sessão de escuta do álbum terminou Justin parecia aliviado e ainda disse que agora poderia fazer outras coisas não musicais com sua esposa e olhando para Hayley ele disse brincando você sabe o que significa e a reação da Hayley foi cobrir o rosto com as mãos enquanto dava risada Justin ainda disse o seguinte as coisas estão para ficar muito loucas e ele e Hayley deixaram o local o Justin sempre hilário Justin gravou um clipe com o rapper Quavo em Los Angeles inclusive várias pessoas e fãs filmaram momentos dos bastidores da gravação vocês estão vendo imagens aí do vídeo que foi filmado em uma creche se chama Alexandre House é o lei e eles postaram inclusive no Instagram agradecendo o Justin e o Quavo e disse assim Justin a sua generosidade aqueceu a nossa casa em nossos corações hoje a bio da creche na rede social diz o seguinte abre aspas fornecendo moradia de apoio segura para mulheres e crianças no processo de mudança de abrigo de emergência para estabilidade econômica e moradia permanente a música de Justin com a participação do Quavo se chama Intentions ou seja intenções e olha só foi lançado a série documentário do Justin Bieber a série que se chama Seasons estações e é um Youtube Originals e eu não tenho certeza mas aparentemente mais episódios já estão disponíveis para quem é assinante do Youtube prêmio mas para quem não é prêmio será dois episódios por semana um na segunda e um na quarta e comentando sobre o primeiro episódio aliás foi um sucesso estrondoso com mais de 20 milhões de views até o momento da gravação deste vídeo e isso para um documentário é um grande sucesso eu achei lindo demais fofo demais a relação dele com a Hayley o suporte o apoio que ela dá ao Justin é mega lindo o primeiro capítulo fala de como a carreira dele diante dos holofotes e sua última turnê acabou esgotando completamente do quão sério foi cancelar os shows que faltavam da Propositor mas apesar disso ter surpreendido a equipe do Justin eles respeitaram a vontade dele de dar um tempo muito emocionante ver o Justin voltando também a sua cidade natal Stratford no Canadá indo com a Hayley no local onde ele cantava na porta do Teatro Avon ele cantava e recebia moedas de quem gostava da sua apresentação e o Justin visitou com a Hayley também o condomínio de apartamentos que ele morou durante sua infância com sua mãe e o Justin disse que ele jamais imaginou que um dia ele ia descer naquele mesmo estacionamento onde ele morava descer de uma Range Rover naquele estacionamento e o Justin disse que ele ficava naquela época com vergonha dos amigos dele por ele morar em um lugar tão pobre e inclusive mentia dizendo que tinha uma pista de boliche lá atrás mas que estava ocupada mas para vocês verem aí a diferença social do Canadá que é um país desenvolvido também chamado no passado de primeiro mundo e em relação do Canadá em relação ao nosso Brasil que é um país considerado em desenvolvimento porque esse apartamento que o Justin morava vocês estão vendo imagens apesar de ser simples pequeno aqui no Brasil seria motivo de orgulho jamais motivo de vergonha mas para os canadenses é motivo de vergonha para vocês verem como o padrão social muda eu achei interessante isso mas é algo que você observa também em programas de reformas de casas americanas tipo irmãos a obra do Discovery Home and Health os americanos entram nas casas falam nossa que casa horrorosa que casa pequena sendo que as casas que eles desprezam aqui no Brasil seriam quase semi-mansões amigos da equipe do Justin contaram que antes da participação dele no Coachella foram seis meses de um momento extremamente sombrio na vida do Justin nós acompanhamos aqui no canal fontes disseram vários detalhes durante esse tempo problemas que geraram principalmente em torno da depressão profunda do Justin e a sua luta contra a ansiedade e foi confirmado o que fontes também já tinham relatado antes que foi realmente a participação dele no Coachella dizendo que foi isso que o fez sentir falta dos palcos novamente sentir que ele estava com a necessidade de voltar foi quando ele avisou não é a sua equipe para começar a preparar tudo que ele ia retomar sua carreira isso também é abordado aí no primeiro capítulo do documentário e a Hayley ela contou algo curioso não que a gente não saiba até porque eles namoraram de 2015 para 2016 foi a vez que eles de fato estiveram juntos por mais tempo e tal e ela fala desse momento durante a era por pose pois é mas definitivamente não intimamente Hayley fez questão de pontuar e é claro que não se compara com a proximidade dela hoje com o Justin na era Changes que é o novo nome do álbum do Justin que ela é esposa do Justin já prometeu que vai acompanhar ele na turnê então o Justin disse que ao ficar mais velho ele encontrou também um novo propósito na sua música e eu estava vendo os comentários lá no canal do Justin nesse primeiro capítulo do documentário e o Justin foi muito elogiado pela sua sinceridade e humanidade nesse documentário e falando sobre o episódio 2 do Seasons o foco foi na vida diária do Justin no estúdio com sua equipe com seu amigo que agora é o cofundador da Drew House e o Ryan Goodes e principalmente com seu curador musical Josh Goodewin que supervisiona as gravações do Justin no estúdio tem uma cena que o Justin inclusive beija o Josh na boca vocês estão vendo imagens aí e tem uma outra cena que o Justin brinca com o Josh dizendo o seguinte e também nesse capítulo 2 mostrou a Hayley acompanhando o Justin bem de perto no estúdio ela disse que ama estar por perto vendo todo o processo de gravação dele ainda que ela esteja muitas das vezes no sofá assistindo séries e que eles também levam muitos amigos para o estúdio como foi o caso de Kendall Jenner que apareceu andando com aqueles tênis skate que o Justin usa aliás é uma rápida participação de uma Kardashian reality show do Justin a Kendall que é uma das melhores amigas da Hayley e a Hayley disse que adora o estúdio porque o importante para ela é estar na companhia de seu marido o Scooter falou que fica muito feliz de ver o Justin de volta ao estúdio porque isso deixa o Justin feliz todo mundo concordou que no estúdio ele realmente se sente em casa que dessa vez ele tem muito mais controle criativo em tudo que faz porque antes ele era muito jovem e muitas escolhas não era ele que fazia faziam por ele agora é diferente mostrou o Justin também gravando as músicas várias vezes para depois escolher a melhor versão disseram que ele é bem perfeccionista Justin abriu o jogo contando que antes ele próprio era muito exigente com ele mesmo incluindo com a sua aparência que para ele sempre tinha que estar impecável ele conta as cobranças que ele mesmo se fazia e na medida que os outros episódios forem sendo lançados provavelmente nesse momento que você está vendo aqui o vídeo já foi lançado aí outros episódios mas eu vou comentando aí aos poucos que os episódios forem lançados para o usuário comum do YouTube ou seja para aqueles que não são prêmios olha só a Hayley comentou lançamento do documentário dizendo o seguinte grata por deixar as pessoas entrarem em nossa jornada desse último ano e meio foi um caminho difícil mas somos mais fortes por causa disso e para Justin Bieber você é meu amor eu amo ver a gente crescendo juntos obrigada por compartilhar sua história com o mundo sou muito grata por caminhar nesta vida com você palavras aí da Hayley Demi Lovato comentou dizendo eu amo vocês dois o Justin esteve na premiere de seu documentário no tapete vermelho em Los Angeles sim teve um grande evento de lançamento desse documentário não é? e o Justin foi vestido casualmente a Hayley estava toda chique e ele não é? de uma forma muito mais casual teve fã que criticou mas gente qual que é o problema? deixa o Justin definir ou redefinir as regras impostas pela sociedade ele vai no evento dele como ele quiser Justin sempre lançou moda na vida dele pode estar lançando uma nova moda moda também é isso ser livre para se expressar aliás Justin e Hayley estavam lindíssimos no tapete vermelho vocês estão vendo imagens aí é o primeiro tapete vermelho deles como casal que acabou acontecendo em um evento do próprio Justin afinal nesse evento ele não poderia faltar não poderia dar nenhuma desculpa Justin muito carinhoso com a Hayley sempre com a mãozinha boba permitida que a Hayley provavelmente adora a Hayley estava chique e estava sensual também seguindo uma regra básica de etiqueta que é aquela para não ficar vulgar como dizem aí especialistas de moda se mostrar muito na parte de cima não mostra na parte de baixo se mostra muita pele embaixo não mostra muito em cima regra de moda dos programas de estilo que eu vejo programas americanos olha só essas fotos são as fotos mais lindas de Justin Hayley até hoje na minha opinião se não é as mais estão no topo porque o carinho que ambos se olham o entendimento entre eles o gesto de romance enfim eu acho que é lindo de se ver e o Justin inclusive lá dentro do cinema onde eles assistiram a premiere o lançamento da série ele fez uma declaração de amor para ele e o Justin foi até os fãs dar tickets tickets né ingressos para que fãs que estavam ali alguns né pudessem assistir a premiere lá no cinema a família do Justin seus avós sua mãe estavam lá amigos produtores musicais a cantora Madison Beer né que teve aquela polêmica lá no restaurante não é com a Hayley durante a comemoração do álbum Hair da Selena Madison Beer estava lá no lançamento do Seasons a Kelani cantora Kelani que gravou a música Get Me com o Justin aliás vou analisar a Get Me ainda nesse vídeo tá e o Scooter Brown estava lá também com sua esposa Iael o Justin posou com fãs olha só que fofura essas imagens e Justin Bieber aliás esse é um momento que né eu tenho certeza aí que muita gente estava esperando porque o Justin foi no programa da Ellen DeGeneres também sentou na mesma cadeira que Selena sentou mas diferente da Selena ele foi entrevistado pela própria Ellen DeGeneres mesmo foi uma entrevista muito fofa muito top a Ellen o Justin tem uma sintonia muito grande a Ellen trata o Justin como se fosse um filho realmente muito carinho vocês estão vendo imagens do Justin após a Ellen relembrar passagens de Justin ao longo dos últimos anos no programa ele entrou levando um buquê de flores pra ela e o Justin falou do quão exaustivo foi a sua carreira que vocês sabem ele começou no início de sua adolescência Justin também comentou sobre o uso de drogas que ele contou inclusive recentemente em entrevista à Vogue Jason ainda cantou um trecho de sua música Yumi acústico pra Ellen e eu tava vendo comentários no canal da Ellen de um modo geral todo mundo tava dando apoio ao Justin mas tinha gente dizendo que ele cantou mal que ele tá sem voz abatido e eu vi fãs defendendo o Justin lá justamente defendendo da forma que eu também iria defender né o que precisa a pergunta é né o que precisa mais pra essas pessoas entenderem que o Justin está doente e em tratamento contra a doença de Lyme mononucleose também tem rejeição ao glúten o que exige uma certa restrição alimentar e ainda tem depressão e ansiedade o que será que falta pras pessoas entenderem o Justin está doente é igual o povo que fica criticando a variação de peso da Selena que sofre de uma doença gravíssima que é lúpus esse povo realmente não tem noção se tem uma coisa que a gente não brinca é com doença dos outros teve gente no vídeo passado comentando que eu critiquei a Taylor por causa da questão da academia e eu critiquei sim a atitude dela porque na minha opinião eu acho que chegar na academia e querer que todo mundo saísse pela treinar sozinha inclusive pedir para o Jesse sair aparentemente de uma forma autoritária eu acho que não foi nada legal mas eu tinha criticado muito mais já estava gravado uns dois minutos de críticas abrangentes sobre a Taylor Swift falando inclusive de coisas do passado e tal de atitudes dela só que eu quando estava editando o vídeo eu soube que a mãe da Taylor está enfrentando um segundo câncer e em respeito a esse momento difícil da Taylor sabe o que eu fiz eu cortei todos esses dois minutos de crítica a Taylor e eu deixei só o básico porque realmente eu não concordei com a questão dela querer fechar a academia e que o Jesse fosse embora mas ia ter muito mais crítica mas eu cortei porque que eu cortei porque com doença e com pessoas que estão enfrentando doença na sua família a gente não se brinca a gente tem que respeitar e eu entendo que isso não é é algo que abala não é profundamente quem está passando por isso então por favor vamos respeitar o Justin e a Selena de todas as formas mas também quando se trata da voz deles da aparência física deles se eu que não sou ninguém já recebo comentários de haters aqui no canal criticando minha aparência me chamando de velho aliás gente que não tem a menor referência de apresentadores de programa de celebridade nem daqui nem dos Estados Unidos aliás não tem noção da idade do próprio Justin e da Selena mas se eu recebo esses comentários eu fico imaginando o tanto que Justin e Selena não recebem criticando as aparências deles é lamentável por isso que a Selena usa pouquíssimo a rede social dela pois é e o Justin ele também pediu para que a plateia cantasse parabéns em homenagem ao aniversário da Ellen e é claro que o Justin ia falar da Hailey na entrevista não é e começou com a Ellen dando parabéns ao Justin dizendo que ela está muito feliz em ver que ele está feliz no amor olha só o que a Ellen disse sobre a vida sentimental dele Justin comentou que ele e a Hailey se conheceram quando ainda eram pequenos e que obviamente ele não fazia ideia de que um dia ela seria sua esposa e que ele ia se casar com ela Justin então encheu a Hailey de elogios e não parou por aí não os elogios Justin gosta muito de elogiar a Hailey e você se lembrou da música Vulnerable da Selena onde ela pergunta no caso ao Justin refletindo sobre o medo que ela teve de seguir em frente com ele e ela pergunta se eu te der tudo de mim você vai ser capaz de se comprometer ela pergunta então essa próxima parte da entrevista do Justin a Ellen me fez lembrar disso me fez lembrar dessa conversa que Selena tem ali na música Vulnerable porque a Ellen perguntou se o Justin ficou nervoso quando ele pediu a Hailey em casamento ou seja Justin confessou que ele e Hailey nas idas e vindas deles no passado entre as idas e vindas dele com Selena eles já tinham ele e a Hailey conversado sobre uma possível possibilidade de pedido de casamento e o Justin continua falando de como foi esse momento do pedido e ele disse que não estava tão preocupado se ela ia dizer sim mas a preocupação dele era outra preste atenção porque fazia dois meses que ele tinha terminado com a Selena tudo o que o Justin diz revela muito daquele momento que ele estava passando que ele tinha acabado de viver esse momento com a Selena e que ele estava se comprometendo a viver ali uma nova vida ao pedir a Hailey em casamento vocês viram o que o Justin falou será que eu sou capaz de fazer esse compromisso e como homem honrar o que eu disser gente é a letra de vulnerable todinha Justin literalmente dizendo que pensou duas vezes antes de se comprometer e dizer que amava a Hailey vocês viram aí Justin falando em fidelidade que ele se perguntou serei eu capaz de ser fiel que era essa a luta interior dele naquele momento mas que ele enfim tomou a decisão ou seja ele decidiu tomei a decisão de seguir adiante com ela e de ser seu marido lindas e emocionantes palavras do Justin fica claro que a Selena ter colocado ele na parede como ela descreve na música Vulnerable que nada mais é do que colocar alguém na parede de alguma forma eu acho que isso influenciou de alguma forma na decisão do Justin pedir a Hailey em casamento lembrando que a Selena colocou o Justin na parede mas a Selena disse em entrevistas que a música fala da dificuldade dela em perdoar ou seja na música a Selena fala de seus próprios questionamentos com ela mesma e a decisão dela no final desses questionamentos foi dar um tempo e o Justin não quis esperar como a maioria dos namorados ou namoradas quando o outro pede tempo também não espera por exemplo se o namorado de vocês pedir um tempo vocês vão ficar esperando por ele eternamente eu pergunto a vocês é óbvio que quem pede tempo tem suas razões a Selena tinha as razões dela mas o Justin segundo múltiplas fontes queria casar e a pediu em casamento no casamento do pai dele mas a Selena não quis ela não confiava mais no Justin e quando acaba a confiança acaba tudo pois é ele diz é isso que eu sempre quis eu vou escolher essa mulher e apenas fazer isso parece uma fuga esse comportamento do Justin parece um querer casar para esquecer como os fãs de Gelena dizem por aí inclusive o blogueiro Pérez Hilton disse que a Hayley era esposa de segunda opção Beth Malete inclusive ficou brava discutiu com ele lá no Twitter defendendo a Hayley pedindo oração para ela e para o Justin eu particularmente acho que o Justin amava a Selena e amava a Hayley também não deu certo com uma vou tentar a outra mas eu realmente acho que ele também amava a Hayley isso acontece gente é contra a imposição da nossa sociedade monogâmica mas acontece e a gente tem que lembrar que entre as idas e vindas do Justin e da Selena era para os braços da Hayley que ele corria na maioria das vezes tem vídeo aqui no canal mostrando isso não é baseado na linha do tempo que sites americanos fizeram mostrando que mostrando praticamente que era assim em algumas semanas estava com a Selena em outras semanas estava com a Hayley eu disse antes e repito parecia relacionamento aberto até porque Selena ia dar entrevista e dizia que estava solteira oficialmente ela estava pegando o Justin porque se fosse um namoro ela deveria assumir talvez se assumisse seria até uma motivação a mais para o Justin se comprometer de vez com ela mas a gente também entende que a Selena tinha os seus medos narrados muito bem em Luke está tudo lá onde Selena conta na letra que depois que ela foi traída pelo Justin o nível de confiança caiu drasticamente isso segundo o que a Selena diz lá na letra de Luke olha só na entrevista do Justin a Ellen a Ellen perguntou para o Justin qual é o significado de Yami da música Yami ele foi o mais direto possível Jason ainda fez um meme ao vivo bebendo água para descontrair e olha só Justin revelou a data de lançamento do seu álbum pois é isso mesmo até o momento confirmado a menos que haja alguma mudança mas não deve ter nenhuma não eu estou empolgado para analisar as novas letras do Justin vai ser um vídeo bem interessante será que vai ter respostas para a Selena nas novas músicas então 14 de fevereiro Valentine's Day o dia dos namorados americano o álbum do Justin que se chamará Chands ou seja mudança e já está disponível para pré-venda segundo as informações são 17 músicas no álbum Chands a capa é essa foto vermelha que vocês estão vendo aí segundo as informações os ingressos para os shows da turnê Chands que me parece que até o momento só tem datas agendadas para a América do Norte começarão a ser vendidas no dia do lançamento do álbum mas parece que vai ter pré-venda antes aliás eu acho que já está tendo pré-vendas porque eu vi algumas informações inclusive os fãs estão reclamando por uma certa desorganização na disponibilização desses ingressos tem fã-clubes aí reclamando que as informações às vezes estão meio diferentes nos sites mas os fãs já estão atrás aí para comprar ingressos aí para a turnê do Justin mas eu acho que enfim em breve isso deve se organizar aí e tomara que os fãs consigam comprar aí os seus ingressos para participar da turnê Chands aí do Justin Bieber e a turnê do Justin terá como convidados especiais a Kelani e o Jaden Smith até o momento eu não sei dizer em que shows eles irão especificamente a turnê Chands começa em maio vocês estão vendo aí o clipe promocional da turnê e aparentemente parte da renda será destinada para a Bieber Foundation que é uma fundação que o Justin está criando para apoiar iniciativas que buscam soluções aí para questões de saúde mental tomara que venha ao Brasil mas eu acho que em 2020 é impossível talvez no ano que vem ele abra datas para a turnê mundial e venha a América do Sul venha ao Brasil o Justin e o Heide também foram ao cinema Heide sempre chiquérrima e o Justin com seu estilo casual e o próprio Justin percebeu que eles estão destoantes no estilo em público tanto que ele postou essa foto no Insta dele dizendo assim os opostos se atraem mas é claro que eu vou analisar agora aqui no vídeo a letra da nova música do Justin que ele lançou chamada Get Me que pode ser traduzido como Me Pega ou Me Pegou com a participação da cantora Kelani que aliás é uma cantora sensacional a música é muito boa ambos cantaram muito bem é uma música mega gostosa de ouvir e a letra de Get Me é justamente comparando o relacionamento dele com a Hailey com os relacionamentos anteriores praticamente dizendo que o relacionamento de agora é único a forma como ela Hailey o pega sim é mais uma música sobre a intimidade dos dois mas também falar de romance olha só a letra diz o seguinte você não se compara não se encaixa com elas você me entende pela maneira como você se abre você me pega não se encaixa com elas ou seja não se parece em nada com elas pode também ser traduzido como a forma como encaixa com você é diferente delas e você sabe do que o Justin está falando ele está comparando com as outras mulheres que já passaram pela vida dele e foram muitas eu posso dizer com segurança que foram dezenas dezenas para ser bonzinho não é uma comparação com a Selena diretamente porque ele fez questão de dizer Dan ou seja elas poderia ser eles também mas no caso do Justin é elas e ele colocou no plural e a letra continua dizendo assim de outro mundo olhando o jeito como a gente se mistura você me pega você me pega no nosso português poderia ser um você me pega de jeito entendeu agora essa outra parte da música é para quem fica falando e reclamando ah o Justin nas músicas para a rei ele fala só de relação íntima não é não veja a declaração de amor que ele faz para a esposa nesse outro verso justamente dizendo que o amor deles é muito além do sexo Justin diz o seguinte olha só veja você está olhando além da superfície posso dizer isso pelas perguntas que você faz você me pegou discreto e nervoso e parece que estamos na mesma onda assim nunca pretendi me identificar assim quero dizer quais são as chances nunca pensei que eu me conectaria com você não nessas circunstâncias lindo né ele dizendo que a Hayley surpreendeu positivamente olha só a sinceridade do Justin quando ele diz quais seriam as chances da gente se identificar assim nessas circunstâncias ou seja ele se surpreende com a conexão que tem com a Hayley e a parte que a Kelane canta que é a resposta da mulher para a declaração de amor que o Justin faz na letra a Kelane canta assim tem muita química é química o jeito como você termina as minhas frases é central nós não podemos negar a sinergia que tal a gente colher todos os benefícios nunca pretendi me identificar assim quero dizer quais são as chances e aí né repete dizendo nunca pensei que eu me conectaria com você não nessas circunstâncias enfim os haters de Jayley piram inclusive estavam dizendo que o Scooter quer passar uma imagem de relacionamento feliz do Justin e da Hayley gente dizendo que a Hayley aparece muito no documentário para né para né haters parece que esse povo até hoje não entendeu que a Hayley se casou ela é esposa do Justin ou seja ela está e estará sempre nas coisas dele e nos momentos dele gostem algumas pessoas ou não aceita eu torço eu torço para que Justin e Hayley jamais se separem de verdade eu já falei isso aqui antes eu torço para a felicidade deles porque sinceramente eu acho que seria péssimo para ambos se o casamento acabasse pois eles são um grande suporte um para o outro eu acho que a separação seria ruim até para a Selena viu porque poderia fazer ela ter questionamentos profundos pois eu acredito de verdade que a decisão da Selena de pôr um ponto final na relação que ela tinha com o Justin em Gelena eu acho que essa decisão tem muito a ver com o fato dela ter visto o Justin se casar se ele não tivesse casado eu não acho que a Selena teria tomado essa decisão de pôr um ponto final não tanto que ela pediu um tempo a ele e ele que seguiu em frente enfim eu acho muito desumano qualquer tipo de torcida para o fim do casamento dos outros eu acho que ninguém deve torcer para isso acontecer com casal nenhum que está feliz torcer para um casamento se arruinar que coisa feia sério haters que é que é feia か